Música Salve galera, Douglas Pelotinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou ensinar pra vocês aqui, tá? Como que faz pra você montar a subestação, beleza galera? Decidi trazer esse vídeo aqui pra adicionar aí na playlist, certo? E mostrar os crafts aí também que vai liberar aí pra gente poder tá evoluindo aqui no assentamento Já mostrar também esse layout aqui Só tem que fazer o... tem que quebrar aqui essas práticas, eu não quebrei não, ó Beleza galera, tem um bug aqui do farm infinita, ainda funciona Só entrar nos grupos aí e pedir o link, tá? Já tem vídeo aí explicando tudo mais A gente consegue farmar ferro, tábuas, pedra, muito aí de uma forma simples, né? Agora vamos colocar aqui, eu já separei, demorou bastante pra fazer esses recursos aqui, né galera? Vamos lembrar que eu não gasto no jogo, eu só compro passe, algumas caixas aí Então, pacote de assentamento aqui, nada eu comprei Isso aqui foi tudo fabricado, né galera? Beleza? Então vamos lá Finalmente aí, precisa de conexão A gente vai ensinar aqui como que faz essa conexão pra você não gastar tantos recursos assim, tá? Então olha aí galera, quando você monta Tá, e agora? Caramba, eu não consigo finalizar Como que eu vou ligar esse trem? É agora que vem o segredinho aqui, tá galera? Ó, a gente vai precisar de um gerador Deixa eu colocar aqui A câmera tá na frente, mas eu acho que não vai atrapalhar não, tá? O gerador, galera, deixa eu colocar ele aqui pro canto por enquanto, tá? E vai precisar da gasolina também Deixa eu aproveitar e já pegar a gasolina aqui pra ativar esse gerador Beleza? E galera, se tá chegando no canal através desse vídeo aqui, ó Já considere deixar seu likezão aí pra fortalecer, mano Antes que esqueça E se inscreva também pra você não perder nenhuma novidade, né cara? Tô querendo chegar aí a bastante inscritos Vamos lá, vamos colocar aqui agora A gente já tem os itens tudo aqui necessários, né? Agora vamos ensinar como é que faz pra colocar, ó Certo? A gente vai clicar nessa opção aqui, galera Energia E pode ver onde tem pedra A gente não consegue passar a fiação, tá? Essa fiação aqui, ó A gente não consegue colocar ela em cima, tá? Então a gente tem três opções aqui, galera Você pode tá colocando a fiação aqui, certo? E depois uma embaixo do local aqui, tá vendo? Ó, vai ter que colocar uma aqui embaixo, certo? Pra ela poder tá ligando aonde você quer o gerador Se você for colocar uma só aqui, não vai funcionar Ela não vai transmitir pra cá Aqui também não, tá, galera? Tem que ter uma aqui embaixo Porém, aqui tem uma pedra, tá vendo? Então não dá pra gente colocar aqui e ligar Através daqui, ó Aqui até dá, tá? Porém, ela fica meio perdida aqui, né? Então o melhor local que eu encontrei foi esse daqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó A gente vai colocar uma aqui debaixo da subestação, tá? Ó lá, colocamos uma debaixo E uma trazendo uma pra cá, tá vendo? Ó, que ela já interligou ela direto aqui, ó, né? Então a gente vai colocar ela aqui agora, ó Beleza? Então colocamos ela aqui Agora a gente pega o gerador, galera E vai colocar o gerador em cima dessa fiação aqui, tá vendo? Agora ele vai transmitir aqui a energia para a subestação, beleza? Só que a gente precisa tá colocando aqui combustível Olha aí, tá? Eu vou só tirar aqui, só pra contar o tempo É 23 horas E já ligou a subestação, galera Olha aí, ó Finalizar, tá? É só pra ligar a subestação Depois você pode tirar esse gerador daqui Pode tá colocando ele em outro local, tá? É só pra ligar Então vamos lá Finalizou Sucesso demais, galera! Olha aí Ele ainda tá mexendo ali, tá? Caraca, ficou bem legal, hein? Certo? Agora vamos ver o que liberou aqui as coisas, tá? Cadê aqui? Tá? Alojamento level 3 Os itens aí que vai precisar para o alojamento do level 3 Tá? Exato Vamos lá pro... Cadê? Caramba, pior que eu tô sem alimentação aqui, galera Ó, aqui level 3, né? Os itens aí necessários Pena Vamos aqui na muralha Eu acho que eu já tinha mostrado Se não, não tinha não Liberou agora, né, galera? Mas é muita É muita borrachinha O que eu fico impressionado, galera Por exemplo Eu não gasto nada do jogo Mas eu faço bugs, né? E, cara Essa borrachinha É difícil de fazer É difícil porque é só aqui na... Na... Na expedição Aí eu vi aí, né, galera? Uma pessoa que não compra nada no jogo Não faz bugs Já tá bem evoluída Que não aceitamento Impressionante, tá, galera? Vamos lá Level 3 Comenta aí Mano Sem gastar No jogo Cara É impressionante até Vamos lá Deixa eu colocar aqui Agora que ele liberou Acho que novos Novos créditos Aqui, galera Ó, liberou na balança Mas só que a gente não tem o... Esse aqui já tava, né? Esse aqui já tava O secador de madeira A gente não tem aqui o... A gente vai ter que... Vamos dar uma olhadinha aqui no... As bancadas, tá? Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Aqui, né? Acho que tá aqui, né? Tá, então tem que fazer os pisos agora, né? Modelador Todos os níveis e recompensas Tá? Aqui do level 3 O que ela faz, tá, galera? Uma dica aqui pra você, tá? Você clica aqui E mostra Armazenando tudo O que você precisa pra trabalhar Caixa com peças E o que ela produz, né? Beleza Aqui a máquina de canos Então é isso Agora a gente vai ter que evoluir Aqui pro level 3, tá? Muralha pro level 3 E colocar esses outros recursos aqui Modelador liberou também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera Cadê? Oficina Tá Prensa mecânica Função Caraca, eu não fico isso aqui até hoje, cara Tem que fazer isso aqui, galera Montagem Deixa eu ver Oficina Transformador também Eu preciso fazer isso daqui É que eu não fiz Porque Eu tava juntando as borrachinhas Pra fazer a subestação, né, galera? Agora vamos lá no novo mapa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui também não mudou nada Vamos dar uma olhadinha aqui no novo mapa Que liberou, né? A gente faz a subestação Libera o mapa aí, galera Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Expedições Idade Fantasma Estação Destruída Velha Estação Ah, tem que construir o Quartel General Para o level 3, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no level Ah, primeiro falar que precisa da subestação Ixi, agora vai demorar um pouquinho Um pouco Não, não vai demorar não Dez só O restante eu tenho, tá, galera? Só tá faltando as borrachinhas aqui Que eu acabei de estar utilizando Mas vou ter que esperar, né? Porque eu peguei as que eu tinha aqui Transformei elas ali agora Vai demorar aqui Ixi, dez Meu Deus do céu Tudo bem Essas borrachinhas tá sendo difícil aí Pra produzir por enquanto, né? Porque não tem outra forma assim Até agora de estar craftando Vou fazer o restante aqui Vou mostrar o layout pra vocês Do assentamento, tá, galera? E eu vou trazendo as novidades aí pra vocês Nesse gerador Eu vou fazer o seguinte, ó Eu tô com outro gerador aqui, galera Cadê? Deixa eu tentar trocar ele aqui, ó Certo? Já que esse tá com combustível, né? Acho que não vai dar pra colocar ele no chão aqui Deu, deu, beleza? Esse daqui, ó Cadê? Coloca aí Eu vou transferir A subestação já ligou, né, galera? Tá sendo transferido pra cá, ó Deixa aquela funcionando E esse aqui, por enquanto, deixa aqui, né, galera? Beleza? Não tá sem combustível nem nada Aí é sucesso Eu consegui ligar as outras bancadas aqui, né? Elas já estão funcionando já Certo? Ó, consegui ligar três bancadas aqui Com gerador só, tá? E esse aqui é o layout do assentamento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Beleza? Então um vídeo bem rapidinho aqui Mostrando as novidades da subestação Espero que você tenha curtido, galera Deixa o likezão pra fortalecer aí Se é novo no canal Já se inscreva, tá, mano? Pra fortalecer aí, mano A gente chegar a 100 mil inscritos Beleza? Aqui eu coloquei, né? A função ali É, aqui, ó Beleza? Tudo aqui E esse daqui é o local que eu usei Pra fazer o farm infinito, né? Depois eu vou quebrar esse aqui E vai vir tudo pro meu inventário Como ferro, tábua, né? E tudo mais Tem bug aqui Nessas plantas Nessas árvores Aqui também Forma rosa, tá, galera? Muito bom Agora vamos ver Eu acho que foi só isso que mudou, né? Espero que eu não tenha esquecido de nada Outra dica que eu vou passar pra vocês Se quiser finalizar o vídeo Pode ver que eu tô com sede Tô quase morrendo, né, galera? Então você pode tá fazendo esse procedimento aqui, ó Você pode tá vindo na expedição E só começar uma expedição Peraí, o que foi que aconteceu? Eu nem vi que aconteceu Nem vi que apareceu Foi automático Deixa eu clicar ali pra ver se aparece de novo Não, não apareceu não, tá, galera? Eu não sei Depois eu vejo Eu pauso o vídeo e vejo, né? O que foi que apareceu Aí você clica aqui Iniciar a expedição E aumenta ali, ó Fome e sede, tá vendo, ó? Aí você nem precisa concluir A expedição Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Iniciar a expedição aqui Clica em pular Aí aqui, quando começar a partida Você clica na casinha, galera Clica na casinha E você volta pro assentamento E a sua fome e sede Ela restaura, tá? Deixa eu carregar aqui, ó Certo? Então essas são as dicas de hoje aí, tá? E os itens aí pra você poder tá fazendo Eu só acredito que não tem mais nada Pra gente poder tá fazendo Não, não, não A ciência, a tecnologia Nem viu o que ele falou Os engenheiros, beleza? Então é isso Tamo junto Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Sucesso!